Olá a todos, Amarildo, Programador dos Pampas, curso gerenciador de e-mail. O que será visto nesse curso? Será criado no em dev menor que os alunos tiverem, os fontes estarão disponíveis para os alunos, será criado como um componente WDL ou até dentro do sistema, fazer a tela com dados do e-mail, assuntos, anexos e e-mails que serão enviados, fazer a programação do e-mail, como mandar e-mail para o contador automático, XML no final do mês, como mandar e-mail de uma NFE, XML e PDF. Para quem é membro do canal, terá uma consultoria para fazer funcionar no seu sistema. Serão oito horas de curso, serão quatro aulas no valor de R$ 250,00. Os dias do curso serão ou na segunda ou na quinta-feira. Então vamos supor que eu estou aqui na nota fiscal, vou pegar aqui uma nota que já tem NFE e vamos enviar por e-mail. Ele já vem anexado o PDF, já vem anexado o XML, já vem um texto padrão com os dados da nota, o assunto e aqui já vem os e-mails que estão no pré-cadastro. Também será visto na parte de contador, vamos supor eu tenho contador cadastrado e vou vir aqui NFE para contador e vamos botar aqui no mês 10 e aí já vai mandar zipado todos os XML, já com o assunto e também os destinatários. Basicamente é isso aí e para quem é membro, vai ter ainda uma consultoria para fazer funcionar no seu sistema. É isso, valeu, tchau!